O meu papel como BPI. Diego Gioverno, o departamento de operação de veículo. O meu grupo trabalha com mecânicos que construam carros e gearboxes e o desenvolvimento de carros. É um parceiro fundamental para as nossas operações e para as nossas atividades em geral. Inovação. Tem uma outra empresa que eu já trabalhei e incentiva tanto a inovação como o nosso. Excelência. Uma empresa que busca sempre o melhor. A paixão, a história. Eu não acho que a F1 seria a mesma sem a Scuderia Ferrari. Nós somos muito sucesso. Nós fazemos um dos melhores trabalhos do mundo. Não é só um trabalho, é um esporte. Isso nos dá um boost extra cada vez que trabalhamos. É ver a evolução dos contratos a cada novo projeto, inovação e Kaizen implementado. Às vezes, você puxa o limite e você falha. Falhar é parte da vida, parte do trabalho. O importante é aprender como evitar e aprender como melhorar. Acredito que todos nós encontramos ou passamos por algum contratempo. Porém, temos que ter sempre o plano de contingência, atuar no plano de ação em busca do resultado. Conhecer novas culturas, aprimorar os idiomas e ser a melhor na minha área. Tenho a sensação de ter feito tudo o que eu tive que fazer e o meu melhor. O campeonato de 2003. Nós estávamos de anos ganhados. Quando você ganha, é sempre difícil confirmar. Nesse ano, nós ganhamos a última corrida com o Michael Schumacher no Japão. Apenas conseguir ganhar o 8º lugar no final da corrida foi um grande sucesso para o time. Uma das minhas melhores memórias de corrida são dos meus pais. Eles mostrando a sua empolgação, emoção e amor pelas corridas, principalmente pelo Ayrton Senna. Me ensinaram que a herança é o que eu deixo para o outro. Compartir os mesmos objetivos, compartilhar sucesso, suportar um outro quando algo não é como nós desejamos ter sido. Significa ter a certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos e nos tornamos mais fortes ao longo do caminho. A SEVA e a Scuderia Ferrari buscam ser os melhores. A excelência faz parte do DNA. Alguns dos princípios fundamentais são viajar, procurar eficiência, movendo parte do nosso conhecimento ao longo do mundo e tentando dar o melhor resultado possível.